Já falamos em vídeos anteriores sobre o funcionamento do blockchain e a evolução desta tecnologia, mas seu verdadeiro potencial e significado só podem ser realmente compreendidos no contexto de mudanças tecnológicas mais amplas provocadas pela evolução contínua da internet e da tecnologia da informação. As pessoas farão grandes afirmações sobre o potencial da blockchain para revolucionar os fundamentos da organização social e econômica. Mas a blockchain só pode ter esse potencial como parte de um ecossistema mais amplo de tecnologias que estão a emergir como a próxima geração da internet, o que poderá ser chamada de Web 3.0 ou Web Decentralizada. Hoje, poderosas mudanças tecnológicas estão se unindo para nos levar a um novo paradigma tecnológico. Estes incluem o aumento da análise avançada juntamente com a dataficação e a internet das coisas. A blockchain terá que trabalhar em sinergia com este se quisermos concretizar as suas verdadeiras capacidades. Mas para compreender esta web da próxima geração, precisamos compreender um pouco sobre a história da internet. Voltando ao início dos anos 90, a Web 1.0 foi a primeira geração da rede mundial de computadores. baseava-se principalmente na tecnologia HTTP, que funcionava para vincular documentos em diferentes computadores e tornava-os acessíveis pela internet. HTML foi então usado para exibir esses documentos para que qualquer computador conectado com o navegador pudesse acessar e ler uma página da web. Esta primeira iteração da web foi toda sobre informação, pois nos permitiu trocar informações com muito mais eficiência, e por isso recebeu o nome de Superestrada da Informação. Mesmo que tenha sido uma revolução na troca de informações, os criadores de conteúdo eram poucos, com a grande maioria dos usuários atuando simplesmente como consumidores de conteúdo. Era realmente muito estático e carecia de interatividade. Já na era da Web 1.0, as pessoas estavam limitadas à visualização passiva de conteúdo. Com a Web 2.0, os sites permitiram aos usuários interagir, colaborar e tornar-se criadores de conteúdo. Com a Web, duas pessoas não podiam só ler na Web, mas também escrever. E assim ganhou o apelido de Web de Leitura e Gravação no início dos 2000. Novas tecnologias de script do lado do servidor, como o PHP, permitiram que os desenvolvedores construíssem facilmente aplicativos onde as pessoas pudessem gravar informações em um banco de dados, com essas informações sendo atualizadas dinamicamente sempre que atualizassem a página. Quase todos os sites que dominam a web hoje são baseados nesta tecnologia de script do lado do servidor. Deu nos redes sociais, blogs, compartilhamento de vídeos, ebay, youtube, facebook e todas as outras grandes plataformas que a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo na internet usando. A ideia da Web 3.0 já existe há algum tempo, mas foi apenas muito recentemente, com o desenvolvimento do blockchain, que ele realmente começou a se tornar algo real. A Web 2.0 evoluiu para se tornar altamente centralizada em torno de plataformas muito grandes que funcionam em data-centes cada vez maiores, criando muitos problemas relacionados à segurança, privacidade, controle e concentração de poder nas mãos de grandes empresas. Só hoje é que estas questões começam a entrar no discurso dominante. A Web 3.0 está preparada para atrapalhar todo o paradigma tecnológico, já que a mudança crítica que está surgindo é que estamos descentralizando a Web. O blockchain fornece os protocolos e a criptografia para que uma rede de computadores distribuída globalmente colabore na manutenção de um banco de dados público e seguro. E com uma máquina virtual como Ethereum, podemos executar código nela, criando um novo conjunto de aplicações distribuídas. Estas novas tecnologias de blockchain, IPF e Web distribuída permitem-nos reconfigurar a internet num computador global distribuído, para que não dependamos mais das plataformas web e dos centros de dados da Web 2.0 para gerir a internet. Mas agora podemos construir e executar aplicativos nessa infraestrutura de computação global compartilhada. Como observou Mike Leopold, do Institute for the Future, começa com a constatação de que a internet que conhecemos hoje é apenas uma interpretação possível da visão original de uma rede aberta peer-to-peer, independente de qualquer tecnologia centralizada, entidade comercial ou governo soberano. Pense nisso como uma internet de primeira curva, cada vez mais vulnerável a abusos e até mesmo ao colapso. Até o momento, ocupamos em grande parte a infraestrutura da internet. Toda a inovação e a ação foram focadas na camada de aplicação que fica por cima dela em aplicações web, como redes sociais ou comércio eletrônico. Com o desenvolvimento da blockchain, e particularmente com esta terceira geração, estamos começando a inovar nos protocolos de baixo nível, perguntando não se podemos construir uma aplicação web melhor, mas se podemos construir uma internet melhor. As implicações da web descentralizada são de fato radicais, na medida em que nos permite criar serviços automatizados, desintermediar os operadores existentes, permitir que as pessoas estabeleçam as suas próprias redes seguras de troca, capacitando-as de novas formas. A blockchain será uma parte central da web 3.0, mas a próxima geração da internet também verá a convergência da internet das coisas e da análise de Big Data. O processo fundamental em curso de dataficação será um aspecto fundamental para esta internet da próxima geração, à medida que instrumentamos cada vez mais os nossos mundos. Os dados fluirão de todas as fontes sobre tudo. Dataficação é o termo dado à nossa recém-descoberta capacidade de capturar como dados muitos aspectos do mundo em nossas vidas que nunca foram quantificados antes. Esse processo resulta no que chamamos de Big Data, grandes quantidades de dados não estruturados que podem ser explorados por métodos analíticos avançados para obter novos insights sobre o mundo que nos rodeia. Isto é importante no que diz respeito ao blockchain porque, em primeiro lugar, significa que teremos muitos dados confidenciais que desejaremos armazenar. Em segundo lugar, quantificaremos, contabilizaremos e trocaremos todos os tipos de valores que não fizemos ou não pudemos no passado. Em terceiro lugar, tal diversidade de fontes de dados combinados com análises avançadas, que podem encontrar correlações cruzadas e padrões dentro deles. Podem fornecer uma nova fonte para verificar os dados que estão sendo inseridos no blockchain sem depender de uma autoridade centralizada para validação. A próxima geração da internet será muito mais inteligente. Considerando que a Web 1 era burra e a Web 2 era dinâmica, a Web 3 incorporará vários aspectos do aprendizado de máquina e da computação cognitiva como serviço à medida que for infundida em quase todos os aplicativos, tornando a Web verdadeiramente adaptável, responsiva e personalizada. Enquanto a Web 1 e a Web 2 tratavam em grande parte de pessoas trocando informações, na Web 3 as máquinas ficarão online e a internet se tornará algo muito mais físico, à medida que bilhões de dispositivos e atuadores a conectarem a todos os tipos de coisas, de tratores a relógios e fábricas, e drones, permitindo-lhes interagir e coordenar máquina a máquina. O valor da internet das coisas não estará em tornar um dispositivo ou sistema inteligente, mas sim em permitir processos contínuos entre sistemas. Isto exigirá redes abertas que possam comunicar e coordenar componentes sob demanda em domínios, organizações e sistemas. A visão da internet das coisas não é ter as nossas vidas povoadas com milhares de coisas inteligentes, mas sim mudar o nosso mundo de coisas discretas para processos de serviço. Para fazer isso, estas tecnologias terão de comunicar de forma segura, peer-to-peer, alocando recursos de forma dinâmica, e isso exigirá algum tipo de infraestrutura distribuída e segura como a blockchain e também microeconomias. Isto está relacionado com o processo mais amplo de mudança, que surge à medida que avançamos para uma economia de serviços, que é a mudança dos produtos e da propriedade das coisas para o acesso a serviços a pedido. Por exemplo, em vez de possuir um carro, você simplesmente tem acesso a um serviço de compartilhamento de carros. Essa economia de uso temporário via serviços exige a formação de mercados sem atrito e trocas automatizadas, que é o blockchain. Bem adequado para suporte também. Discutiremos num vídeo futuro estes componentes da próxima geração da internet. O blockchain, a internet das coisas e a análise avançada, cada um deles tecnologias muito poderosas que terão um efeito profundo na sociedade. Irão levar-nos muito mais longe neste novo mundo da era da informação, à medida que o poder muda de forma radical, das pessoas e instituições hierárquicas para as redes automatizadas e os algoritmos que as coordenam. Nas próximas décadas, cada vez mais dos nossos sistemas de organização migrarão para a internet, e esta tornar-se-á muito mais complexa do que hoje. Na Web 1 e na Web 2, desenvolvemos a internet de pequeno a grande porte por meio de uma arquitetura cliente-servidor que funcionou para centralizar a web em torno de grandes data centers. Mas a internet, depois da dataficação e de todos estes dispositivos de internet das coisas estarem online, não será grande. Será mais como o infinito. Você pode ir do pequeno ao grande centralizando, mas vai do grande ao infinito através da distribuição. E é isso que o blockchain pode fazer pela internet da próxima geração. Legenda Adriana Zanotto